E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o canal do YouTube focado em desenhos animados, então se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E mano, o vídeo de hoje vai explodir a sua cabeça assim como explodiu a minha quando eu pensei, ou melhor, descobri isso. Uma coisa que todos já sabemos é que Steven Universe é um desenho recheado de mistérios e enigmas, e que na sua grande maioria ainda continuam com suas respostas desconhecidas até os dias de hoje. Isso porque Steven Universe já está na sua quinta temporada, e mesmo assim existem várias coisas que ainda permanecem um mistério para nós. Coisas como quem realmente matou a Pink Diamond, o que causou aquele buraco enorme na Rússia lá em Steven Universe, porque caramba as Diamonds querem dominar planetas, dentre vários outros mistérios. Mas um dos mistérios mais interessantes da série, que há muito tempo vem fazendo os fãs quebrarem a cabeça tentando descobrir alguma coisa, é sobre o misterioso passado da Pérola. Uma personagem que na minha opinião é a mais complexa e misteriosa, entre aspas. Porque mesmo ela não tendo seu passado revelado, nós ainda entendemos um pouco da sua personalidade, seus sentimentos e etc. Então a Pérola é um personagem que nós conhecemos bastante, mas ao mesmo tempo não sabemos nada sobre o seu passado. Bom, pelo menos não explicitamente. E existem várias dúvidas sobre o passado da Pérola, mas a pergunta mais intrigante e que deixa os fãs de Steven Universe divididos entre si, é sobre quem foi a verdadeira dona da Pérola. E eu acho que de todos os assuntos de Steven Universe, esse sem dúvidas é o mais polêmico. E de vez em quando eu falo sobre isso nos meus vídeos, e isso sempre causa uma polêmica imensa nos comentários. Algumas pessoas dizem que ela pertenceu a White Diamond, outras dizem que ela pertenceu a Pink. E alguns também falam que ela pertenceu a Rose Quartz. E ficou nesse vibe em por pelo menos dois anos, e à medida que são lançados mais episódios, mais dúvidas vão surgindo sobre a verdadeira dona da Pérola. Mas sempre eram essas mesmas candidatas a dona da Pérola, sempre era a White, ou a Pink, ou a Rose. Mas, e se eu te falasse que todos estão enganados? Cara, esse vídeo é mais uma das minhas especulações de Steven Universe, mas ela faz tanto sentido que eu realmente acho que eu finalmente consegui desvendar esse mistério sobre a Pérola. E o mais interessante é que essa informação saiu de uma foto de um chaveiro que vai ser lançado da Pérola. Mano, olha que louco. Mas, deixando de enrolação, vamos começar. E bom, para começar, eu tenho um chaveiro que vai ser lançado da Pérola. E bom, para começar, eu tenho que deixar algumas coisas bem claras para vocês. Primeiro que esse vídeo pode ficar um pouco grande, então desde já me desculpem por isso. E também vocês têm que entender que toda essa especulação que eu criei sobre a dona da Pérola, foi despertada por causa dessas imagens. E eu digo despertada porque essas fotos foram apenas um gatilho para que eu ligasse todos os fatos. E por mais que eu fale muito dessas imagens, eu também irei falar de indícios nos episódios de Steven Universe que apontam para a verdadeira dona da Pérola. Então se você acha que vai ser um vídeo baseado somente nesse produto, que é uma coisa que não faz parte do desenho, você está bastante enganado. Mas enfim, tem muita coisa interessante nessa foto, não é mesmo? Mas já já nós vamos falar dela, ou delas, que são várias fotos. Vamos começar falando de onde essas fotos vieram e se ela é real ou não. Bom, se você não sabe, essas fotos foram postadas no Tumblr da L Creators, que de acordo com ela, foi a um lugar chamado Toy Far, que pelo que eu pesquisei é uma espécie de evento sobre brinquedos. E lá ela conseguiu tirar essa foto desses produtos, e ela também disse em seu post que não deveria ter visto aquilo. Mas apesar dela ter falado isso, esses produtos estavam sendo expostos publicamente. Então não, ela não vazou de verdade esses produtos, que por sinal são chaveiros super interessantes. E nesses chaveiros, o que mais lhe chamou a atenção com certeza foi o chaveiro da Rose, que estava com a roupa de um soldado quartzo, assim como o das ametistas lá do zoológico da Pink. Mas eu duvido muito que ela apareça com essa roupa na série, porque a própria legenda do produto diz que aquilo é a Rose com a roupa de um soldado ametista. Então não significa que aquilo realmente seja a roupa que ela usou nos seus tempos de soldado. Outro chaveiro que chamou a atenção foi o chaveiro da Pink Diamond, que além de mostrar as pernas da personagem, também mostra ela com um lindo sorriso. E isso sim pode ser usado em teorias, afinal os chaveiros das outras Diamonds possuíam feições que caracterizavam a sua personalidade. A Blue está com o rosto deprimido, já a Yellow está com a cara de raiva, de comandante ou sei lá o que. Então, será que essa era a personalidade da Pink? Ser feliz? Ser animada? Bom, eu acho que sim, ela com certeza era a mais animada entre as Diamonds. Mas como nós vimos em Jungle Moon, ela com certeza fica muito brava às vezes. Fora isso, nós vimos a Ruby e a Saphiri, que estão com roupas de casamento. E também a Garnet, que está com o seu visual do passado, que pelo que deu pra ver, possui alguns detalhes diferentes. E além da Garnet do passado, nós vimos a Pérola do passado, que será o mais importante para a nossa especulação. Se você olhar para a Pérola rapidamente, não irá perceber muita coisa. É o mesmo quando vi de primeira, eu achei bem esquisita essa roupa. É um amarelo misturado com azul e rosa, que não tem nada a ver... Peraí. Amarelo? Azul? Rosa? Amarelo? Azul? Rosa? Não, pera. Amarelo? Azul? Rosa? Hum, eu tô entendendo o que tá rolando aqui, hein? E aí foi o começo da minha teoria barra especulação. Mano, na real esse design da Pérola é extremamente complexo. E tem uma forte ligação com as Diamonds. Que não é só por causa das cores. Vocês vão ver no vídeo aqui. E você também vai ver que não é só esse design que tem ligação com as Diamonds. E sim a Pérola como um todo. Mas vamos por partes. A primeira coisa que eu percebi, além das cores, foi onde essas cores foram utilizadas. Que por mera coincidência, é na mesma região de onde ficam as Pedras das Diamonds. Mano, olha só. A Diamante Rosa possui a Pedra no seu umbigo. E nesse design, a Pérola possui a região do umbigo e sua saia na cor rosa. Já a Yellow e a Blue Diamond possuem a Pedra no seu peito. Né? As duas possuem no mesmo lugar. E adivinha? Nessa região, no design da Pérola, foram usados as cores Amarelo e Azul. Mano, olha isso. E se olharmos de um certo modo, a misteriosa White Diamond possui a Pedra na cabeça. Então, algo relacionado à cabeça, teria que ter a cor branca. Talvez o cabelo ou alguma outra coisa. Que no caso, foi a própria cabeça da Pérola. Que, consequentemente, fez toda a Pérola ter a pele branca, né? A pele da Pérola é branca porque a cabeça ficou branca ou algo assim. Então, mano. Ou isso é uma grande coincidência. Ou a Pérola, com certeza, já teve alguma forte ligação com todas as Diamonds. Mas calma que não é só isso. Não é só as cores. Sabe uma coisa que chamou muito a atenção na Pérola como personagem? Bom, com certeza, é a forma com que ela expressa suas emoções. Se ela está triste, ela fica extremamente melancólica. Lembrando a personalidade da Blue, cara. Que a Blue, ela é a mais triste de todas as Diamonds. Mas também tem momentos que a Pérola fica super encarajada a vencer. Como uma comandante. Assim como a Yellow Diamond. Quanto à parte da personalidade dela, que seria da Pink ou da White, aí eu já não sei, né? Afinal, não conhecemos essas personagens ainda. Mas se, como eu falei antes, a Pink Diamond realmente for bem animada, essa personalidade também é bem deixacada na Pérola em alguns momentos. E se fosse para chutar o sentimento que seria da White, bom, talvez a parte de preocupação da Pérola ou algo assim. Porque se alguém me perguntasse as características da Pérola, a nossa Pérola, com certeza eu lembraria da melancosidade dela, né? Que ela é super dramática e tal. E também da sua preocupação com o Steven e suas companheiras. Então, cara, as peças já estão se encaixando, já fazem um pouco de sentido isso aí, não é mesmo? Beleza, cometa. Então você quer dizer que a Pérola tem características das Diamonds e tal. Mas qual delas foi realmente a dona da Pérola? White Diamond, Yellow Diamond, Blue Diamond ou Pink Diamond? E a resposta é... Todas elas. Peraí, como é? Cometa, cometa. As Pérolas só podem ter uma dona, cara. Todo mundo sabe disso. Bom, na verdade, isso está errado. Nunca foi falado que uma Pérola só serviria a uma gem. Mas foi mostrado que uma gem só pode ter uma Pérola. Pelo menos até agora. A Yellow Diamond só tem uma Pérola e a Blue Diamond também só tem uma Pérola. Que inclusive é a mesma desde que a Garnet se fundiu pela primeira vez. Agora, quem disse que uma Pérola não poderia ser passada de pessoa pra pessoa? Bom, agora deixa eu explicar a minha teoria que vai deixar as coisas mais claras pra vocês. Eu acredito que a Pérola foi encomendada pela White Diamond. Que se você não lembra, a Peridote revelou isso. Não que foi da White, mas sim que Pérolas são sobre encomenda, né? Para uma Pérola ser feita, uma gem precisa merecer ter uma. Por isso que as Pérolas não são tão comuns quanto as Soldados Quartzo. Já que são feitos vários soldados de uma vez só. Enquanto uma Pérola precisa ser encomendada por alguém. Então por isso que a Pérola tem sua gem no mesmo lugar da Pedra da White. Mas essa Pérola não era só pra uso pessoal da White. Pelo menos não por muito tempo, né? E como eu falei, uma gem só ganha uma Pérola se ela merecer. Então como nós vimos em Jungle Moon, a Pink Diamond não tinha uma Pérola naquela época. Justamente porque ela não fez nada pra merecer uma. E isso é uma coisa muito interessante. Porque não é só porque a Pink Diamond é uma Diamond. Que ela iria ganhar uma Pérola assim do nada. Ela tinha que fazer por merecer. Tinha que fazer uma coisa grandiosa. E o que seria uma coisa grandiosa pra uma Diamond? Conquistar um planeta. Então segue essa lógica. A Pink só iria ganhar uma Pérola, a Pérola dela mesmo. Só depois que ela completasse a colonização, entendeu? Então pela lógica que eu mostrei aqui, isso significa que a Pink Diamond nunca teve uma Pérola pra uso próprio. Já que ela não dominou um planeta por completo, né? Porque no meio da colonização teve uma guerra e acabou que ela foi despedaçada. Ela poderia ter soldados, pensadores, gems arquitetos ou sei lá o que. Mas ela não tinha uma Pérola. Pelo menos não uma que seria chamada de Pink Pearl pelos fãs. Mas, cometa, onde entra a Pérola nessa história? Na real, eu criei duas hipóteses. Já que a Pink era uma Diamond, ela teria o direito de ter uma Pérola temporária. Que ficaria só durante a sua primeira colônia. Assim que ela terminasse a colônia, ela já teria feito um ato grandioso. E assim ela ganharia sua própria Pérola. E não foi só assim com a Pink. Não foi só a Pink que teve a nossa Pérola. Também foi assim com a Blue e a Yellow quando fizeram a sua primeira colônia. Enquanto elas faziam a colônia, elas teriam uma Pérola temporária. Então, todas elas na sua primeira colônia utilizavam a nossa Pérola. Enquanto colonizavam o seu primeiro planeta. E a minha segunda hipótese é que a Pink fez uma chatice imensa para a White Diamond. Ela chateou tanto a White Diamond que ela deu a nossa Pérola para a Pink. Enquanto ela colonizava o seu primeiro planeta. Mas essa segunda hipótese não é muito boa. Porém se encaixaria muito no perfil da Pink. Alguns podem até achar que a Pérola foi um presente da Yellow, Blue e White para a Pink. Mas essa teoria tem dois grandes erros. O primeiro é que como eu falei, a Pink não iria ganhar uma Pérola só por ser uma Diamond. Ela teria que realmente merecer uma Pérola para ter uma. E como eu falei, ela não fez nada para merecer isso. E o outro erro é que se a Pérola foi um presente, isso significaria que ela era nova. E isso está errado, porque primeiro a Pérola tem pelo menos alguns milhares de anos. Como ela mesmo fala no episódio Sword to the Sword. E também que ela diz que visitou vários mundos lá no episódio 28 da primeira temporada. Então essa teoria da Pérola ser um presente está errada. Tipo, já que ela seria nova, não tinha como ela ter visto vários planetas e tal. E na verdade eu ainda tenho outra teoria bem mais complexa do porquê a Pérola foi para a Terra. Mas eu vou deixar isso para os próximos vídeos. E só para finalizar, eu queria falar de duas coisas bem interessantes. Lembra que eu falei que a Pérola possuía as cores das quatro diamantes em seu corpo e tal? Pois é, essas cores ainda estão no design da Pérola até hoje. Até naquele polêmico traje espacial da Pérola, essas cores estão presentes. E aliás, o símbolo da Pink Diamond está ali justamente para indicar que ela estava servindo a Pink Diamond na época da guerra. E a segunda coisa que eu queria destacar é que eu acredito fortemente que a música Escapismo vai ser cantada pela Pérola em Homeworld ou até mesmo na Terra. E o mais interessante, enquanto ela era rebelde... Mano, eu sei que essa parte da guerra não faz muito sentido. Mas no próximo vídeo vocês irão entender porque ela estaria cantando essa música enquanto ela batalhava com o planeta natal. Aliás, contra o planeta natal. E mano, eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu acho que não custaria nada você se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Porque cara, como eu falei, irão vir mais teorias sobre a Pérola aqui no canal. Pode ser meio que uma continuação desse vídeo. Então já ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like se você gostou. Comenta aí o que você achou dessa teoria barra especulação. E se esse vídeo explodiu a sua cabeça assim como explodiu a minha. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com seus amigos ou até mesmo no Amino, marcando a tag teorias. Então foi isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho